Olá, seja muito, muito bem-vindo ou bem-venda a mais uma meditação aqui do canal SOS Purgai. E essa meditação vai ajudar você a encontrar quais são os sentimentos que deixam você fora do centro, conectando você à energia universal, trazendo mais clareza e equilíbrio e bem-estar. E eu recomendo que você faça essa meditação sempre que você sentir que a sua energia está mexida ou desorganizada, sempre que você se sentir fora do centro. Então, vamos começar? Primeiro, acomode-se em uma posição confortável, ajuste o som. Se você estiver deitado, coluna reta, os braços estendidos ao longo do corpo, se for de dia, palmas das mãos para cima. À noite, palmas das mãos perto do seu corpo. Se você estiver sentado, em uma cadeira, com os pés no chão, a coluna reta, as mãos apoiadas no joelho, para cima. E nós vamos começar com três respirações profundas. De olhos fechados, inspire pelo nariz, encha bem o pulmão. Mantenha a inspiração por quatro segundos. E solta devagar e calmamente, liberando toda a tensão, toda a negatividade. E quando você expirar, libere pela boca. Deixe ir o máximo que você puder, conte quatro segundos e volte a inspirar. Isso mesmo. Libere todo o ar pela boca. O máximo que você puder. E nós vamos, novamente, inspirar profundamente. Conta quatro segundos. E libera. Devagar. Isso. Muito bem. Agora, nós vamos entrar no estado de relaxamento mais profundo. E você pode respirar de forma natural. Devagar. Calma. E vamos iniciar esse relaxamento pelos seus pés, então. Relaxe os pés. E vai relaxando os tornozelos. Respirando de forma calma e tranquila. Relaxe os pés. Relaxe as panturrilhas. Relaxe os joelhos. As coxas. Relaxe o quadril. O abdômen. Vai relaxando o peito. Relaxe a coluna. relaxe a coluna. Os ombros. E vai relaxando os braços. As mãos. Respirando. Calmamente. Relaxe o pescoço. Atrás da sua cabeça. Relaxe a face do rosto. Os olhos. A boca. E vai relaxando a língua. A mandíbula. E por último. Relaxe o couro cabeludo. E nesse momento que o seu corpo está cada vez mais relaxado. As suas emoções também estão relaxadas. A partir de agora. Conecte-se com a energia universal. Tenha uma só consciência. E dê autorização. Que minha consciência mais elevada. Se revele para mim agora. Pelo poder. E direito de nascença. Do eu sou. Eu sou. Eu sou. Visualize. Imagine. Ou sinta. A presença. Que se revelará para você. E faça o comando. Querido poder. Eu sou. Estamos em divina conexão. Gratidão. Em elevada vibração. De amor incondicional. Visualize um vórtice de energia girando ao seu redor. Visualize. Você. Está no centro do olho do furacão. Bem no meio. Onde está a salvo. Irradiando energia divina. Percebendo tudo em torno de você passando. Então. Comande que passe em câmera lenta. E visualize no topo do furacão. Cenas de sua vida cotidiana. Que tem tirado você do centro. Em seguida. Veja os ambientes. Os locais. As pessoas. Os sentimentos que deixam você fora do seu centro. E apenas observe. Visualize sua juventude. As situações marcantes. Cenas e situações em que você na época se sentiu vulnerável. E apenas observe com um olhar compassivo. Desde a fonte criadora. Agora. Volte à sua adolescência. Veja. Seus desafios. Suas paixões. Olhe tudo com distanciamento. E veja tudo passando. E apenas observe. Não faça nada. Evite julgar. E apenas relaxe. E observe. Agora nós vamos voltar um pouquinho mais. Já na infância. Perceba seus sentimentos. O ambiente. Quem te cerca. Sinta-se a proteção. E como a sua criança se sente. E apenas observe. Agora. Retorne ao berço. Perceba. Como é este bebê. Qual é a temperatura. Os cheiros. Os anseios. Observe com amor. E distanciamento. Você pode sentir o acolhimento do ventre da sua mãe. E receba amor divino e nutrição. Observe a sensação sem julgar. E vai retornando mais ainda. E vai retornando mais ainda. Retorne mais sua consciência. Agora. Você é pura consciência. E pode ver. Ao centro do furacão. Bem na base. Dois pequenos grãos. De areia brilhantes. Faíscas. Faíscas de possibilidades. E segure-as em suas mãos. E veja-as se dissolverem até que o furacão se acalme. E lentamente. Todas as situações vistas e vividas ficam no passado. O passado não tem mais poder sobre você. Portanto, sinta-se livre para criar novas cenas amorosas longe do caos. E a agradeça. Pois a paz está com você. Assim é. Namastê. Gratidão por fazer esta meditação comigo. Eu me chamo Michele Vernier. E se você sente no seu coração. Uma forte vontade de mudanças. Conheça. Os Criadores de Mudanças. O curso de Autoconhecimento Espiritual. Clique no link que está aqui na descrição. E comece agora. Uma nova jornada. Se você é novo por aqui. Inscreva-se no canal. Clique no sininho. E receba as notificações. Para ficar por dentro de todas as novidades que acontecem por aqui. Curta. E compartilhe. Com seus amigos. E com as pessoas que você sente no seu coração. Dessa forma. A nossa meditação. É levada para o mundo. E por favor. Deixe o seu comentário. Ou a sua sugestão. É muito, muito importante. Para o desenvolvimento. E o crescimento do nosso canal. Gratidão. Do fundo do meu coração. Por estarmos juntos. Desejo bênçãos. Muito amor. Muita paz. E muita luz. Para todos vocês. E para a nossa amada Gaia. Um beijo no seu coração. E nos vemos. Nas próximas meditações. Namastê. 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 Transcrição e Legendas ETC FILMES Amém. 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 Amém.